Pessoal, esse vídeo é patrocinado pela Puri Suplementos, o suplemento mais natural de todo o Brasil. E usando o meu cupom CARLOSFIGUEIRA, você ganha 5% de desconto na loja online da Puri. As entregas vão para todo o Brasil e o frete é grátis para quem mora em Pernambuco. Além disso, o frete também é gratuito para compras acima de R$150. O link do site da Puri é o primeiro aqui na descrição. Corre lá e garanta a suplementação mais saudável para os seus treinos. E pessoal, a gente sabe que o mundo das lutas é totalmente imprevisível. Mas eu tenho que admitir, essa notícia que eu vou trazer hoje para vocês é certamente uma das coisas mais inesperadas que eu li nesses últimos anos. Como vocês já devem saber, no dia 11 de setembro vai rolar um evento de boxe da Thriller, onde Anderson Silva e Vitor Belfort vão lutar na mesma noite, porém, contra outros adversários. No caso do Vitor, ele enfrentaria Oscar de la Roya, um ex-campeão mundial de 48 anos que estava voltando da aposentadoria para encarar o fenômeno. Só que, segundo uma informação divulgada pela TMZ Sports, Oscar de la Roya vai ser retirado do combate, pois ele testou positivo para a Covid-19. Sendo assim, Vitor precisaria de um novo adversário e, de preferência, alguém que se cachasse no perfil do evento, que é uma homenagem a lendas do passado. E é aí que vem a grande bomba, pois, segundo a TMZ, o novo oponente de Vitor Belfort vai ser Evander Holyfield. Sim, você não ouviu errado. O mesmo Evander Holyfield que teve a orelha mordida por Mike Tyson há 24 anos atrás. Ele vai ser o novo adversário de Vitor Belfort. E, olha, para chamar o Holyfield é porque a situação estava desesperadora para encontrar um substituto para enfrentar o Vitor. Como a mudança foi de última hora, faltando pouco tempo para o evento, acho que eles estavam querendo um substituto cujo nome vendesse por si só. E Holyfield se encaixa nesse perfil e também na proposta do evento. O problema é que, apesar de ser uma lenda do boxe, um ex-campeão peso pesado, Evander Holyfield hoje tem 58 anos de idade e vai fazer 59 no mês que vem. Ele é 15 anos mais velho do que o Vitor. Porém, vale ressaltar que, assim como o Mike Tyson, que voltou da aposentadoria ano passado, o Holyfield também havia anunciado seu retorno em 2020. E, de lá para cá, ele vem treinando direto e está em boa forma. Então, calma, não é como se o Holyfield estivesse há anos e anos sem treinar. Ele está treinado. Mas, ainda assim, não tira o principal problema dessa luta, que é o Vitor Belfont enfrentar um cara de 59 anos de idade, praticamente um idoso. Na verdade, segundo a legislação americana, faltam apenas seis anos para que o Holyfield seja oficialmente considerado um cidadão idoso. E o Mike Tyson, que voltou a lutar ano passado com 53 anos de idade, ele voltou fazendo uma luta de exibição contra Roy Jones Jr., que tinha 51 anos. E as regras da luta foram modificadas para aumentar a segurança do combate. Por exemplo, não podia haver cortes e também nocaute. E o Holyfield vai encarar o Vitor Belfort, que tem 44 anos de idade, só que voltou a fazer o uso do TRT, o Tratamento de Reposição de Testosterona. Ou seja, apesar da idade, a performance dele pode não condizer com o número, e ele pode acabar lutando como um cara mais novo. Se você quer ter uma noção do que eu estou falando, puxa aí a luta do Vitor contra Dan Henderson, Michael Bisping e Luke Rockhold. O cara vira um monstro quando está com o TRT. Então, com certeza, é algo muito diferente do que seria a luta do Belfort contra o De La Roya. E o mesmo se aplica à luta de Mike Tyson contra Roy Jones Jr., que aconteceu no ano passado, pois a idade do Holyfield com o Belfort não é compatível. Sem falar que o americano não luta há 11 anos, quando se aposentou da Nobre Arte, aos 48 anos de idade, em 2010. Sinceramente, a única forma desse combate ser interessante é se for uma luta de exibição. Acreditem! Porque se for uma luta profissional, com os dois podendo soltar a mão no outro, as chances de um homem de 59 anos de idade ser nocauteado ao vivo são grandes. Isso também leva ao motivo da luta ainda não ter sido totalmente oficializada, pois a Comissão Atlética da Califórnia, que é onde vai ser realizado o evento, está querendo proibir que essa luta aconteça. Mas a Thriller ainda quer insistir e está estudando mudar todo o evento para a Flórida, onde a comissão é mais flexível. Mas agora passo a bola para vocês. Vocês realmente querem ver Victor Belfort enfrentar um Evander Holyfield idoso, com 59 anos de idade, sem lutar, há mais de 10 anos? Não deixe de comentar aí pra gente debater um pouquinho depois do vídeo. E isso é, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aí seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações pra não perder o próximo conteúdo. Eu peço também pra você me seguir nas redes sociais e também no meu canal de games. Todos os links estão aqui na descrição. Sigam lá que eu tô postando conteúdo direto. Isso é, pessoal. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima.